Não, essa é de Ana. Essa é de filha. Tem uma faca aí? Não, essa é da clara. Ai, que linda. A luna querida. Ai, que moçulha. Nossa, que gracinha. Aqui as patinetas. É uma gracinha. Uma gracinha. Queria que te la prende? Vai abrir, cuidado. Não pode perder nada, hein? Não vai perder nada. Não vai perder nada. É muito difícil. Ai está, mirá. Vai poder colocar as pontas dentro da caixa, hein? Claro. Eu deixei tudo dentro da caixa. Viva, papá. De la liga escola. Um longboard. Um longboard. Um longboard. Uns longboard. Me qu